Música Boa tarde a todos Vamos dar início As atividades Do nosso torneio Tube 13 Campeonato Amado Mestre 2017 Tube 13 e Tube 15 Vamos receber A nossa jornada A maior torneio Vamos dar início A nossa preta Música 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 Barcelona, Amazônia Clube 13 Em seguida, Barcelona, Brasil Na categoria Sub-13 Em seguida, Nacional de Futebol Clube Na categoria Sub-13 Finalizando a categoria Sub-13 Sul América Esporte Clube Vamos receber agora, na categoria Sub-15 Barcelona, Amazônia Em seguida, na categoria Sub-15 Associação Atalista Em seguida, Recampro Guerreirini Vamos aplaudir Em seguida, Corinthians, Manaus Atalista Batista Canaã Vamos aplaudir Sul América Esporte Clube Sul América Esporte Clube NCBR, Jarego Associação Atalista Batista Vamos aplaudir Em seguida, Barcelona, Brasil Em seguida, Barcelona, Brasil Em seguida, Barcelona, Brasil Em seguida, Barcelona, Brasil Vamos aplaudir Obrigado. Juro competir o campeonato brasileiro de sub-13 e sub-15. E sei, com a aldade, respeitando as regras, as decisões voadas, meu aniversário, público presente para o engrandecimento do Futsal, com a graça de Deus. Eu juro. Juro competir o campeonato brasileiro de sub-13 e sub-15. Como tornei nisso, agora todos os atletas se querem, se compreendem para a gente começar a festa. Arbitragem. Fazer pilva e Francisco Alexandre. Arbitragem. Boa noite. 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 Obrigado. 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 Obrigado.